Ah velho, eu quero fazer uma coisinha muito importante, opções, fazer o que não é opções, é idólatra, claro, qual é o nome idólatra? O meu nome é Fredessa, o meu nome é Idólatra, idólatra, gostei da linguagem aqui, Eu quero saber como é que coloca lá, em português isso aqui, porra, esse é muito infernal, tá tudo beleza. Eu vou jogar sem gameplay. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí É um pouquinho pedaço E aí 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 2 contra 2, eu vou com a Luigi, que é o meu favorito, esse aqui é o meu favorito, esse aqui é o meu favorito, entre 2, esse aqui é o meu favorito, esse aqui é o meu favorito, agora que é o meu favorito, agora que é o meu favorito, ganhei, ganhamos, agora que é o meu favorito, 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 Pega uns porções está na água na caixa E perder mana. Pega uns 4. Empor 57 do Chsychology. Pega uns 18 moedas. Ta do longe está na terra, vamos levar para você cada vez maisertinho do Ch légis, E deve ser o outro! E agora é um Super Plane Opa, esse aqui é outro meu favorito Tem que jogar com a Style E tragar doce pra esse malucão Esse Shy Guy Todo doido Agora o Yoshi Agora o Yoshi Aham Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tu é uma demente, Deise. Tu é uma demente, Deise. 23 segundos e 48 centésimos. É, cara, não vai adiantar de nada. O Aloysio ainda tá em primeiro. Cadê os três? É, cara. Agora que você é o turno. Vai, Deise. Vai, Pim, Pim. Vai, Pim, Pim. Aqui é o sexto. É, cara, não vai adiantar de nada. É, cara, não vai adiantar de nada. Ganhei o outro do lado. Agora, tem a Rui. Não tem. Vai, Pim, Pim. 7. Vai, Pim. Vai, Pim. Agora, eu vou pegar essa parte de cima. Um, dois, cinco, nove. Agora, um, três. Um, dois, cinco, três. E eu achei. Ah, não. Esse aqui eu tô que der. Esse aqui tem que jogar fora. Aí, Luzi. O Gamepad. Me pegar essa coroa da rainha. Beleza? Bora, Luzi. Um, dois, cinco. 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 Achei o último. Vamos ver quem ganhou. Tipo ai seu sotaque. 7 mais 4 é 1. Caralho, cala a boca ai. Achei o último. 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 A Flippy Wind É o Cadê-se Retardado pega a moeda vermelha 18 a 21 Eles ganharam Essa porra é lenta Igual um caracol Traçada A Flippy Wind Da Estrela A Flippy Wind 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 Eita A Flippy Wind A Flippy Wind A Flippy Wind Pутьaria, arrombada, ganhei Me ferrou included Oh 전에 Doris putada Booguita Booguita Isso aqui eu vou ganhar Eu vou deixar vocês, esses dois só estarão comendo poeira aí Bora Aperta o chistão ! Boa! Boa! Agora se eu puder falar o espaço, se eu puder falar o espaço Se eu puder falar o espaço Bora aí, olha! A beija é uma lenda também Trinta segundos de 81 centésimos Trinta segundos de 81 centésimos NÃO 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 NÌ O que é a parte?